Olha, primeiramente eu já queria pedir por ontem não ter tido vídeo, tá? Tive um pequeno problema, mas coisas assim acontecem. Hoje nós estamos aqui, novamente, continuando a nossa série de Nubia Pro no anime Adventures. Eu já tenho que adiantar algumas coisas pra vocês e contar outras que estão acontecendo. Primeiramente, a gente já tem que dizer aqui, claro e óbvio, né? Eu andei passando um pouquinho do modo história, na verdade eu não passei sozinho, um amigo me ajudou, né? Se não fosse ele, eu não conseguiria. A única que ficou faltando é a Hero City, mas eu acredito que eu não consigo solar, porque eu já não tava mais conseguindo solar as outras. Eu andei fazendo bastante missão, né? Só não completei as missões diárias, porque eu tenho que jogar, tipo, com um amigo. Vou ver se eu termino isso daqui com tempo, mas, né, isso daqui logo, logo a gente termina. O pay também, o passe de batalha, tá? Eu tô aqui no 20, então depois eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem, né? Como que eu tô upando o meu passe de batalha. Mas, o que é mais importante é que eu já consegui algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu tô com essa Star Fruit Capsule aqui, que pode me dar uma fruta. Aleatória pelo que eu entendi. Ó, veio uma Red que eu preciso, gostei. Vamos ver, podia vir outra Red, né, mano? Que a Red eu uso bastante. Tá, veio essa daqui, Épica. Não tem diferença. Mas, uma coisa que vocês podem perceber, é que eu, basicamente, ó, já consigo pegar os meus... Mano, olha isso daqui que alegria, cara. Olha isso daqui que alegria, mano. Ó, ó, eu consigo pegar os ovos de Páscoa. Eles já estão prontos, aptos, pra eu poder pegar aqui. Eu não sei o que eu vou ganhar, mas eu já vou dar claim aqui. E eu ganhei um Mr. Egg Hashtag 3. Pelo que eu sei, parece que meio que cada um significa uma coisa. Pelo que eu sei, parece que tem três ovos, né, que podem cada um lançar alguma coisa. É, eu só... Eu sei que cada um significa, tipo, um personagem. Se eu não me engano, a gente consegue, é... Pelos Mr. Egg, a gente consegue o Hashtag 1, a gente consegue a Carrot. No Hashtag 2, a gente consegue o Mirko. E esse daqui, eu consegui o Yoshino, né. É, vou abrir pra poder ver, né. E vamos lá. Pera. Pera, é... Pera, eu não consigo abrir isso aqui? Pera, eu preciso chocar isso daqui? Especial limitade, extermin... Pessoal, sim, else. Por que que eu não consigo? Eu tenho que chocar? Pera aí, vou falar com o Leório aqui. Fim de Exor Herod. Ué? Agora eu tô curioso, eu não consigo abrir isso aqui? Oxente. Não, por essa eu não tava esperando. Eu achei que eu ia conseguir ali chocar o ovo. Agora, agora eu fiquei sem rumo. Agora eu fiquei sem... Sem chão. Ah, inclusive, eu até juntei uma boa quantidade de Diamonds aqui, como vocês podem ver, né. Juntei, tipo, uma boa, boa, boa quantidade mesmo de Diamonds. Tô tentando fazer todas as missões que dá, né. Só que, tipo assim, não é todo dia que a gente consegue fazer todas. Principalmente eu tô tendo muita dificuldade pra fazer Inf, pra fazer Modo História. Até porque os meus personagens, eles estão bem fracos, né. Eu até tô tentando upar aqui o Yami. Por mais que muita gente fale, ah, João, não vale a pena e tal. Mas, rapaziada, é o que eu tenho agora, tá. É, não tem muito pra onde eu correr. É, é o Yami que eu tenho, então, né. É, a gente pode até evoluir ele aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho item, só faltam os outros que eu tenho que fazer a missão. Tem a Noelle também que eu consigo evoluir, mas eu não sei se vale a pena evoluir a Noelle, né. Que ela basicamente, ela... Nossa, ela precisa de bastante coisa. Ela, ah, ela também é de Black Clover. Então, ela vai pegar os mesmos itens que o Yami. Então, não sei se é algo que acaba valendo a pena. Cara, mas isso daqui agora pra mim é novo, de, tipo... De não poder chocar o ovo. Será que, tipo assim, eu tenho que jogar, fazer alguma coisa? Agora eu fiquei meio na dúvida. É, eu tentei ver se eu descobri ali alguma coisa e acabei que não descobri nada. Achei que eu ia descobrir algo e não descobri foi a nada. E, bom, eu tô aqui agora no último Modo História. Caramba, tá bem bonito aqui. É, sem querer eu vim com a Bulma, então não tem muito que a gente possa fazer. Vou ver o que eu consigo passar aqui, mas já tô vendo que é pedrado, hein, mano. Os personagens aqui com 4 mil de vida, esse Irving aqui já não faz mais muita bagunça não, hein. O Irvingzinho aqui não faz mais nada, hein, mano. Ali é só, só, só tristeza. Eu não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer pra poder chocar aquele ovo. Tipo, eu queria muito poder chocar, mas é aquele negócio. Ai, ai, vontade de chorar, mano. Vontade de chorar. Mas, tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Logo, logo eu descubro e daí eu trago pra vocês, mano. E, ó, deixa eu... Cara, é pior que não tem nenhum espaço retinho aqui, hein, mano. Pô. Acho que o mais reto que vai ter vai ser aqui, hein. Aqui não tem o que a gente fazer. Cara, eu acho que eu vou dar mais uma upgradeada aqui na Bulma. É porque, de qualquer jeito, eu vou conseguir colocar o Yami, né, mano. Ah, eu vou... Mano, é meio arriscado colocar aqui. Nossa, não, é arriscado demais. Eu vou colocar aqui na frente da Bulma e é isso aí. Isso é pior que nem tem muita coisa que eu posso fazer, mano. Nossa, ele dá 3 mil de dano. Isso aqui já passou, já. Isso aqui já passou. Isso aqui já foi de Vasco. Nossa, 9 mil. Nossa, eu tenho que upar muito rápido. Eu não vou conseguir derrotar mesmo. Eu vou precisar... Ah, eu vou precisar de 2 hits. Eu acho que derroto sim, tá? Derroto sim. Os nomô. Nossa, não deu hit naquele ali. Tem 39 mil de vida pra passar. Esse nomô eu não vou me preocupar, não. Mas, olha, eu confesso que eu tô um pouco triste por não ter conseguido chocar o ovo. Pois eu achei que eu ia conseguir. Agora, por que que não rolou, eu já não sei. Ó, vamos dar um upgrade aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou colocar um outro aqui. E dar mais um upgradezinho. E aqui eu vou colocar esse aqui pra dar uma auxiliada, né, mano? Pra dar uma auxili... Nossa, tá passando os que correm aqui. Cara, aqui, aqui, aqui é a bala, hein? Aqui é a bala. Se eu conseguir passar aqui, é milagre. Eu não consigo, rapaziada. Eu não tenho personagem pra isso, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Eu não tenho, tipo, personagem pra poder tancar isso. É, eu até posso tentar, mas, cara... É, às vezes eu posso tá jogando errado também, né? Porque, é, ainda sou um mero iniciante. Vim com a Bulma. É, esqueci que eu tava com ela. Eu sempre também esqueço disso. Mas... Vamos ver no que vai dar, né, mano? Ó, dá pra gente dar um upgrade, hein, mano? Mas eu vou fazer o seguinte. Vou melhorar aqui. E vou melhorar aqui. Pô, já tá um tanto legal, hein? Já tá um tanto legal, hein? Aumentar você aqui também, que já dá um auxílio aqui. E eu acho que eu vou colocar um Irving aqui pra ver se dá uma bufada no dano. Tipo, querendo ou não, o Irving ajuda. Porque ele já vai mandando as tropas pra lá. Tipo, não é tanto dano, mas já dá uma ajudada, né? Eu acho que pelo tanto de money que ele lança pra nós, vale a pena. Vai, bate agora, bate agora, bate agora. Aí, boa. E esse aqui só administrando, só ajudando no dano, Mac. Mano, eu vou falar bem a verdade, que se pá, talvez eu até consigo passar isso aqui, hein? Tô até surpreso com o meu desempenho aqui, acho que talvez a gente consegue. O ruim que ele tá, tipo... O bom que ele já tá dando uma sustância... Aí já tá complicando, 3 e 500. Mano, mas se bem que tá num speed bom ali, vamos ver se eu... É... Tô começando a ficar preocupado, confesso. Não, mas acho que aqui eu tanquei, segurei, segurei bem. Eu acho que eu só preciso colocar mais um que frisa o time aqui pro final. Pra dar uma ajudada nesse daqui. Aí vai ser dois, vai ser esse frisando aqui e esse frisando aqui. Eu acho que era melhor eu ter um personagem de slow, não de parar o tempo. Até porque o de parar o tempo, eu não considero ele tão bom aqui. Deixa eu já dar um... Ver se dá uma bufada aqui no dano do Yami. E vamos lá. Hum, aí tá... É... Aí é que lascou. Tá vindo os aéreos. E o único meu personagem que dá dano em aéreo é o... Nossa. Usar aéreo aqui vai passar tudo, mano. Usar aéreo aqui não tem o que fazer, família. Usar aéreo, a única coisa que dá dano é meus ervin. Nossa. Aqui é abalo. Nossa. Se não levar, mano, é sorte. Se eu não perder agora... Tá, tancamos. Vai vir mais aéreo, vai vir mais aéreo. Os terrestres a gente tá segurando bem. Eu vou... Hum, passou. Passou, passou. Já era, já era, já era. É. É. Tentei, tentei, tentei. Tentei de verdade mesmo. É complicado, mano. Eu preciso de um personagem que me ajude, né? Que ele seja híbrido ali, aonde ele consiga tanto acertar solo, no caso ground, tanto ele consiga acertar aéreo. Então isso iria me ajudar muito, né? Mas agora a questão, tipo, eu não entendo por que que eu não consigo chocar o ovo, mano. Por que que não tá pronto pra chocar? O que eu preciso fazer? Pera, será que tá cheio? Não, não tá cheio. Tem espaço ali. Ver. Tá. Agora, por que que eu não consigo chocar isso daqui? Tá, 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 né? Bom, é, eu preciso de um personagem, isso é fato. Pra eu poder, se eu quiser, né, basicamente, é, começar a passar as coisas, eu preciso de um personagem. E eu tenho duas opções pra conseguir pegar esse personagem. A opção número um é aparecer na loja, que tipo assim, pode aparecer a qualquer momento, né? Uma coisa que um amigo meu, pró, falou pra mim, que falou o seguinte. João, ó, não fica mais pegando nenhum personagem, tá? E você foca em pegar um, que no caso é o Metal Knight, né? Ele, pelo que eu tava vendo, realmente é um cara muito poderoso. Tinha aparecido até o Yuno, mas eu não sei se, tipo, o Yuno era uma ótima opção. Então, eu acabei, né, não cogitando. E eu tenho que pegar quando ele aparecer aqui no meio do banner. Que, cara, eu tava dando uma olhada ali e é bem difícil ele aparecer no meio do banner. É, tem algumas dicas de como pegar o Mítico, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso e eu quero ver se isso realmente vai dar certo, né? E a segunda opção é completando aqui o passe de batalha até o 25. Porque se eu pegar aqui o level 25, eu vou ganhar a range aqui, que é muito boa. Então, assim, né, falta 5 levels aí do passe de batalha. Se eu concluir a missão aqui, até amanhã eu pego mais um. E os outros, mano, eu vou fazer as missões. Então, com o tempo, eu tô fazendo isso e aí vai dar tudo certo. Bom, rapaziada, mas é isso. Eu quero agradecer, né, mano? E se você souber alguma coisa de como abre esse ovo, já comenta. Porque, mano, eu quero ver se esse personagem que tá aqui, ele é forte ou não. Então, vamos lá.